Tô saindo daqui, mano! Manda a bala! Vai, vai, vai! Tudo com a merda! Merda, merda, merda! Merda, merda, merda! Merda, 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 merda! Merda, 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 merda! Merda, merda, merda! Merda, 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 merda, merda! Merda, merda, merda! Merda, 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 merda! Merda, 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 merda! sobre esses cabelos, eles sabiam mais sobre a marcação do que a direita de artes de madison de madison. Tropezei, parece que a nova esperança teve uma guerra civil para adicionar a sua longa lista de razões não visitar. Sokka Ainda está aí, cuzã! Ainda está aí, cuzã! Klaus 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 Meu Deus do céu! Não! 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 Caralho! Ah, meu Deus do céu! Mate ele! Mate ele duas vezes! Seu cuzão! Meu braço! They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. They told me the favelas were full of drugs. Você não acertou nada, caralho! Acabaram as fe... Charming as this neighborhood was, I'd done enough sightseeing. Ainda mesmo? Ainda mesmo? Ainda mesmo? Em seguida, não senti a droga por cima. É de novo? Que porra do caralho! 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 Eu estava definitivamente em Comando Sombra Territory. Se Fabiana ainda estava vivo, ela não poderia estar longe. Que tanto de segurança, tinha que ser Serrano. Desde que eu estava no território, eu pensava que ele não ia se interromper se eu derrubasse e agradeci-lhe por sua hospitalidade. Não foi como ele não me esperava. Polícia! Que caralho! É tipo ele! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí